MÚSICA A bola passa e vai pela linha de fundo A cobrança ali, a Yane, a capitão da equipe do Força Jovem Bola rolada ali, olha a bola chegada ali pra Yane Ela limpou, vai pro chute Sergi Yane defende a primeira A pambra, ela leva, leva pro chute Tanto chute foi travada A bola sobra pra Fernanda Pra Jussara, tocada na frente A Carol dá um carrinho providencial A Jussara chegou, a Yane Pra marcar e ganha, tiro de canto A equipe de Campo Alegre Chegando com tudo agora nesse instante A bola viaja aqui na direção da Jussara Ela domina, para, olha Na frente da LN Rolou pra Pamela, olha o chute A bola cai por sobre Voltou, bola do Bracarão Olha o chute, bola pra Júlia Gol É do Força Jovem Júlia, camisa 30 É, pega forte ali na bola LN, tem jogado e saiado ali pelo Força Jovem Será que vai pintar? Olha a LN, bateu por sobre O gol da goleira Sergi Yane, sai jovem O título vai ficando em casa Vem pra bola ali, pra cobrança LN, camisa 9 Rolou, bola Perdeu a chance, a Carol Da equipe de Campo Alegre de Lourdes Olha a bola, jogada A bola pra Amanda Perdeu, vem no contra-ataque Escapou a Amanda Chegou a Yane Ela chegou ali, vai embora a Pamela Escapou, perdeu pra LN Olha o contra-ataque Chute, é gol Gol É gol É linha de camisa 9 Amplia o Força Jovem Rola a bola na Pamela Que carrega Abre bola com a Fernanda Segura a Fernanda Vai pro chute A bola passa e vai Pela linha de fundo Tiro É, bota a bola lá na barreira A Carol Tá lá a parada lá na barreira Vai Amanda Bateu direto A bola passa Aperto ali Próximo gol E ganha tiro de canto A goleira Sergiane do Campo Alegre Que perde pelo placar de 2x0 Olha a bola jogada Tem a marcação da LN Olha o chute Bola pra fora O que joga essa LN Recolhe Tenta levar pro chute Alimpou ali Clareou a jogada pra Amanda Pro chute Bola squad e voltou A Jussara no rebote Quase do squad Na LN LN vai ficando um paredão Ali Olha a Carol Olha o toque Bola passa direto Pra fora Olha a Pabla Chegou por baixo A Pabla LN pra cortar Olha o lançamento Bola pra Jussara Saiu a goleira Maria Fernanda Olha o chute Pegou a goleira Maria Vai se tornando a personagem Desse primeiro tempo Pra Maria Faz que chuta Levou Virou pro outro lado Pra Amanda Recolhe Tem a marcação da Carol Levou pro chute Tenta uma batida Ela cobre a trave ali Vai pro time Olha a Amanda Segura a bola Na quadra de ataque Bola rolada Pra Pabla Levou Chutou Longe Do gol Da goleira Maria Levou Escapou Caiu Pediu falta A banda seguir Olha a seleção De Campo Alegre Bola rolada Pra Jussara Pra Pabla Vai pintar Primeiro Não perdeu E abraçou A goleira Maria Olha a Carol Olha o contra-ataque A batida Sergiane Defendeu E mandou A pressão direta No gol Olha o Campo Alegre Olha a Pabla Bateu É gol Gol Vai pegar fogo O jogo agora esquentou de vez Paulo Rogério Já está pegando fogo Campo Alegre de Lourdes Indo pra cima com tudo É o jogo agora 10 minutos de bola rolando Aqui no segundo tempo Segunda etapa De Campo Alegre Olha o chute É gol Gol Da seleção de Campo Alegre Bola rolada ali Pra Jussara Segura bem a bola Tem a marcação da Yane Rolou bola na Carol Ajeitou pra Yasmin A batida do travessão A bola Toca a bola aqui com a Carol Encara olhos dos olhos aí Amanda briga boa Vai puxou Bateu Sergiane Defende Agora A bola fica A Carol vai levando Limprobo rápido A primeira Escapou Levou pro chute Explode Em cima da Pâmela Fez aí da LL Ou na habilidade da Carol Ou da Pâmela Ou da própria Amanda Ou da Jussara Olha o chute Tentou surpreender a Pâmela A bola vai Nos olhos É habilidosa Vai pra dentro Me chama que eu vou Camisa 18 Leva pro meio da quadra Escapou Olha o chute Defendeu A goleira Chegando ali Voltando A menança Menos de 3 minutos Para o final do jogo Olha a bola chegando É a Carol Recolheu Tentou escapar Ficou na marcação A Jussara Batou Tentou o drible Olha o chute Explode na marcação Fica com a Pâmela E sai jogando a Pâmela Linda a fita Se mandou É agora Levou de novo Foi puxada Em água Viu Lá vem pra bola Olha a Amanda Pra cobrança Rolou bola no fundo Pra Jussara Voltou pra Amanda Batida A bola explode Vai a tentativa Explode na Amanda 49 segundos Pro final Olha a Carol Bateu a bola Desvia Minha nossa Bateu a bola Desvia Minha nossa Quase Quase Trai a goleira Sergiane Bola rolada É pênalti Que foi isso Paulo Rogério Pênalti Pênalti É pênalti Tá marcando a Eliane Camisa 9 Os torcedores Do Fosta Jovem No gol Sergiane Vai a Eliane Bateu É gol A bola A Eliane É a Camisa 9 Tem a responsabilidade No gol A Sergiane Batiu Eliane Defendeu o Sergiane Pegando o campo Alegre Sergiane Mais uma vez Mostrando o serviço E fazendo o milagre Paulo Boca Olha o chute Amanda bateu Gol E o gol Bateu em cima E firme Camila A fixa pâmula Da equipe De campo Alegre Boa jogadora Do gol A Carol Partiu Pegou A Carol Olha ali A Luana Camisa 10 Tem a chance De botar O Fosta Jovem Na frente Luana No gol Sergiane Bateu Defendeu A goleira Sergiane Olha ali A Luana Camisa 10 Tem a chance De botar O Fosta Jovem Na frente Luana No gol Sergiane Bateu Defendeu A goleira Sergiane Olha a batida Defendeu O Carola Perdeu A Jussara Perde o Pensa 30 Perde o Pênalti Sensacional Paulo Rogério Não valeu Não valeu a cobrança Mandou Voltar Mandou A Jussara Mandou Voltar Vai a Jussara Vai bater O Pênalti Bateu É gol 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 Rogério Que agora Ela foi Para O chute Segurança Agora A Jussara Bateu É gol Gol Seleção de campo Alegre Vai No gol Carol Olha a Fernanda Pediu Para parar Vai partir A Fernanda Bateu Defendeu A Carol O chute Da Fernanda Vai a LN Camisa 9 No gol Contra a Sergiane Olha a batida Bateu E entrou Gol Camila Camisa 11 Tem responsabilidade Partiu Bateu Caralho Um gol Sai jovem Acabou Força Jovem Música